Justiça! 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 Uma forte escolta policial foi montada no cemitério de Santo Amaro para evitar o linchamento de Érica dos Santos, mãe da pequena Kétula Raíssa de 4 anos. Apesar da prisão do principal suspeito de violentar e matar a menina no bairro da Mangueira, a mãe é acusada pelos moradores de ter sido negligente. Foi impedida de acompanhar o velório e o enterro da própria filha. A mulher permaneceu na administração do cemitério enquanto ouvia os gritos de protesto dos moradores da Portelinha. Errei de ter deixado ela na rua, né? E agora só andou o moço pela fé. Somente eu que sou da família, que sou tia. Nunca pensei que ia estar andando para enterrar minha própria família. Eu não estou nem acreditando porque isso aconteceu. Durante o sepultamento, não faltaram homenagens à menina, sempre lembrada pelo jeito doce e pela alegria. A vizinhança, todos gostavam dela, todos adoravam ela, mas devia respeitar a dor da mãe, tanto da mãe como da família. Aplausos Obrigada.